A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foram tantos amores que tive sem me envolver Era bem diferente o que eu senti Contigo eu aprendi o que é viver És tudo o que eu preciso para ser feliz Na minha vida só faltas tu Na minha vida falta o teu amor Na minha vida só faltas tu Para ser feliz falta o teu calor Eu soube que a minha vida era perfeita Vivia num mundo louco que era só o meu Mas quando te vi rendi-me aos teus encantos A paixão ao primeiro olhar aconteceu Na minha vida só faltas tu Na minha vida falta o teu amor Na minha vida só faltas tu Para ser feliz falta o teu calor Na minha vida só faltas tu Na minha vida falta o teu amor Na minha vida só faltas tu Para ser feliz falta o teu calor Eu soube que eu te vejo Eu soube que a minha vida só faltas tu Eu soube que a minha vida só faltas tu Eu soube que a minha vida só faltas tu